A casa foi invadida por volta das 2h40 da madrugada desta quinta-feira. Dois criminosos armados e encapuzados entraram por uma janela e foram para o quarto do casal, uma policial civil e um engenheiro. A família mora nesse condomínio de luxo na serra. Os bandidos anunciaram o assalto e renderam as vítimas. Eles queriam joias e dinheiro. A todo momento ameaçavam de morte marido, esposa e os filhos, que dormiam no quarto ao lado. Segundo as investigações, a agente da polícia civil de 33 anos fingiu estar passando mal, entrou num closet, pegou a arma dela, uma pistola .40 e atirou nos assaltantes. Um dos bandidos foi baleado e morreu no local. O outro criminoso conseguiu fugir pelos fundos da residência. Um engenheiro de 43 anos também foi baleado durante o tiroteio. Ele foi atingido em uma das pernas e logo depois socorrido para um hospital particular daqui da região. O engenheiro estaria fora de perigo. A polícia acredita que a cerca elétrica que protege os muros do condomínio estaria desativada por cerca de 20 dias. Isso teria facilitado a entrada dos criminosos no local.